Um bom malandro, respeita a vida como for, um bom malandro, respeita a vida pelo amor. Olha um bom malandro, seja um bom malandro, talvez alguém não te enfrente pelo medo, talvez alguém nem se assuste com você. Olha um bom malandro, seja um bom malandro, seja um bom malandro. Um, dois, um, ladrão, ligeiro, o bom malandro sobe o morro no desespero. Outra vez, vai vendo o que a justiça fez, cabe a nós um devoto e você. Covarde profano, jogou o sorriso do menor no outdoor americano. Mesmo assim, o bom malandro segue como pode, em casa, no bote, com bloco ou sem bloco. O bom malandro não leva sacode, ninguém deve julgar um meriante, é o culpado. São milhões de culpados, sistema mostra sim, mas passa tudo a TV a cabo. Fechando os olhos do pobre, favelado, seu tapete pode ser puxado. Eu, um bom malandro, tô ligado que espinho de aço, não é família dentro do barraco. Ele estiver de cima do terraço, de longe eu posso ver o bom malandro, não quer ver o seu fracasso. O sangue bom que não some no tempo, meu tio Carlinho acompanhei, Josemi, lembrei por tudo que eu sei. Hey, nego boy, onde estão vocês? Um bom malandro manda um salve outra vez. Um bom malandro, respeita a vida como for. Um bom malandro, respeita a vida pelo amor. Um bom malandro, seja um bom malandro, seja um bom malandro. Talvez alguém, talvez alguém, talvez alguém, talvez alguém, não te enfrente pelo meu. Talvez alguém, nem se assuste com você. Olha um bom malandro, seja um bom malandro. Hoje me lembrei do bom malandro que as drogas e o sistema levou também. Considerei, não me espelhei, sei o que sei, porque não viajei. Simplesmente não tirei ninguém, até o mestre do sou presenciei. Enfim, boas conquistas é o que sempre desejei pra mim. Quem quiser que vai correr atrás, o bom malandro um dia disse assim. Subiu com a lata na cabeça, cê nem diz que irmão. Televisão que não é sua, deixa quieto o ladrão. Compromisso aqui é isso, faça chuva, faça sol, eu permaneço nisso. Planalte não me é quebrado, o bom malandro assiste isso. Deixa quieto, cuspe no preto, o que comeu pelo que eu sei não é certo. O bom malandro nunca faz correria errada, pra ele não pega nada. O punho treme nada, muda a vista, a bermuda. Não se assusta a viver na babuda, me escuta. É melhor ficar na rua com os olhos vermelhos, cai de joelhos, pede adeus. Uma proteção, sei lá, se recusou a traficar. Como pôde ver a mãe chorar, a moleca não passando fome. Eis a lei do homem, o bom malandro só sofre, nunca morre, permanece sempre nobre. Um bom malandro, respeita a vida como o fome. Um bom malandro, respeita a vida pelo amor. Talvez alguém, talvez alguém, talvez alguém, não te enfrente pelo medo. Talvez alguém, talvez alguém, nem se assuste com você. Olhe um bom malandro, respeita a vida pelo amor. Eis um bom malandro, seja um bom malandro. Olhe um bom malandro, seja um bom malandro. Olhe um bom malandro, seja um bom malandro. Can't live in the wrong